Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazuma Level Go Strike 2013, vamos continuar aqui com o nosso, nossa segunda temporada do duelo desinscrito Galera, isso mesmo, vamos para o quinto jogo, só lembrando aquele Ultra Mega Power Systems Se você super sair de 5 inscritos, já deixa aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, compartilha aí os vídeos, galera Se inscreve no canal que ajuda bastante, velho, tá difícil, velho, o YouTube não tá mandando notificações de vídeo novos pros inscritos E o like de vocês, a maioria não tá computando, galera, então vou pedir pra vocês fazerem o seguinte Clica aí no sininho e clica lá na, e ativa lá as notificações pra o YouTube mandar, talvez assim, né, notificações de vídeo novo E também, quando vocês deram um like no vídeo, galera, atualiza a página e dá uma olhadinha se o like ficou Caso o like não fique, dá o like novamente e atualiza novamente a página pra ver se ficou, velho Porque tá difícil, tá complicado, as coisas tá bem difícil mesmo, tá complicado pra gente aqui, né Fazer vídeo aqui pro YouTube ultimamente, velho, eles tão... Cara, tá difícil, velho, eu tô fazendo o máximo aqui pra segurar o canal, velho, porque tá difícil Mas de qualquer jeito, vamos aqui pra... vamos apresentar os dois times desse... do jogo de hoje aqui Da segunda temporada do Helio dos Inscritos, esse aqui, lembrando, é o quinto jogo E esse aqui é o time do Lucas... Lucas Kirill 2, Lucas Kirill 2 E o nome desse time é a nova gangue do Flavinho, velho Mano, esses caras... esses caras são fodas, velho Então vamos mostrar o time dele aqui, ele tem o Tachimukai no gol Ele tem a... ai, 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 tô rindo à toa aqui Ele tem o Kabeyama, ele tem o Teres, ele tem o Iqunose na defesa No meio ele tem o Kirino, o Fudon, o Tema, o Fubuki No ataque ele tem o Endokenon, ele tem o Edgar e ele tem o Fidel Então esse aqui é o time do escrito Lucas Kirill 2 E o nome desse time aqui é a nova gangue do Flavinho, velho Vamos mostrar contra quem ele vai jogar aqui E ele vai jogar aqui contra o time do Júlio Silva, velho Isso mesmo, o nome desse time aqui é... Namikaze, né? Onda de Vento E o time dele, ele tem o Nero, né? No modo externo, o Nero causou no nosso time, velho Ele salvou a gente várias vezes, o Nero Ele tem o Koguri, ele tem o Tobitaka Ele tem a Hayane na defesa No meio ele tem Edgar, Fubuki, Afrodi e o Osamu E no ataque ele tem o Gazel Ele tem o Yukimura e ele tem o Alpha, velho Então esse aqui é o time do Júlio Silva E o nome desse time é Onda de Vento Ou Namikaze, né, velho? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação Vamos para a partida que eu interessa O resto não tem pressa Vamos lá, vamos lá Galera, compartilha e dá aquele gostei E pede para os amigos se inscreverem, velho Eu estou pedindo uma força para vocês aí Lembrando que quando chegar a partir dos 20 mil inscritos Eu vou começar a fazer vlogs mostrando o meu rosto E quando completar 15 mil inscritos, velho Vocês vão ter uma surpresa, velho Vocês vão ter uma surpresa, tal Estamos quase lá, velho Estamos quase lá E vamos fazer a bola rolar aqui Beleza, vamos fazer a bola rolar aqui na Paranau Boa, já vamos partir aqui Opa, toquei Opa, toquei Vamos fazer a bola rolar aqui para encher os TP dos Pessoar, né Vamos aqui com o tema E o tema já toca para o Fudo Vamos, Fudo, já carrega seu chute, meu parceiro Ai, deu no bem Não, vou me digar Ih, quando eu fui tocar, mano A Hayani já roubou, já Já usou a técnica de defesa aqui para roubar a bola da gente, velho Vou dar no meio do Alpha Ih, quase Eita Dá no meio, filho Vai deixar mesmo? Nossa, deu ruim Chute, comando Zero, three Comando, três, velho A gente vai dar nem para a Tati Moscai pelo jeito Feou, velho E gol Não tinha o que fazer, velho Tati Moscai no gol para defender esse chute não dá, né, velho E é golaço Abre o placar, a onda de vento, velho Do Júlio Silva Um para a onda de vento Zero para a nova gangue do Flavinho, velho Vai ficar assim não, irmão Vamos partir para o ataque aqui com o Fubuki Vamos, Fubuki Ai, sai de perto Ah, velho Vai, Fudo Boa Ah, o querido roubou, mas foi desarmado Mas roubou de novo O querido é fogo Eita Quase, quase, quase Sai de perto desses caras Sai, pelo amor de Deus Sai de perto Ai Agora vai Ah, velho Tá tirando, hein Agora eu vou para cima com tudo, irmão Agora eu vou para cima com tudo Na cara, velho Propensão da morte Vamos com a nossa propensão da morte aí E o Nero vem com Ó da hora, né, mano O Nero Morudotei Mano, como que ele defendeu, velho Que mentira, mano Eita, deu ruim Dançamos, velho Só falo isso, mano Rota congelada Vai ver a rota congelada, velho Mano A gente não vai conseguir Mano É muito forte as técnicas deles, velho E é gol E marca seu segundo gol O time do Júlio Silva O Onda de Vento Caramba, mano Dois para a Onda de Vento do Júlio Silva Zero para a nova gangue do Flavinho Do Lucas Ele queriam dois, velho Vai ficar assim, irmão Vingarei Vamos, Temas Vamos, Temas Vamos, Temas A partida só termina quando acaba, velho Vamos, Temas Asas da Justiça Vamos com os nossos asas da justiça, velho E aí, Nero Qual é que vai ser? Ride próximo É gol Pega essa, Nero Pega essa, seu bosta Aí sim, hein E abre o placar Sai do zero Dois para a Onda de Vento do Júlio Silva Um para a nova gangue do Flavinho Do Lucas Queriu, velho Falei que não ia ficar assim, não, mano Falei, toma Já dei no meio ali Mas não deu certo, não Boa, Tema Você não vai conseguir pegar, né? Dá para alguém roubar a bola do... Dele, pela... Oh, meu Deus do céu Manda lá na frente Vamos, Medigato Está na hora de você carregar a sua chute também, né, meu parceiro? Meu Deus Vamos, Fubuki Boa, Fubuki Vamos, Filho Ai, deu ruim Pior que não tem ninguém ali Ih, deu ruim, velho Não tem ninguém, mano Para roubar essa bola, velho Calma Boa, agora sim, Edgar Vamos, Edgar Vamos carregar, Edgar Boa, Excalibur Força total, velho E aí, Nero Qual é que vai ser? Muro do tempo Gol Boa, velho E pá Está a partir da nova gangue do Flavinho Do Lucas Queria o 2 2 para a nova gangue do Flavinho 2 para a onda de vento Velho Rápido O time está bom Toma, já dei no meio porque eu sou mal Mano, vamos, vamos, vamos Não, 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 não Boa, boa, boa Carregou Level 1 Ah, Koguri Mano, ele é muito chato, velho Koguri é muito chato, mano Ah, não foi falta, velho Dono 1 mesmo, mano Aí é nóis Aí é nóis Vamos, Fidel E agora, meu parceiro O Jedi já mandou a Excalibur Agora vamos mandar a espada de Odin, velho Ah, velho Então, para de se taxar Mano, é mó lixo essa técnica, velho Não gosto dessa técnica, mano Pensei que estava com a espada de Odin, velho E é gol Mesmo assim superamos E aí o Vira Vira E vira a partir da nova gangue do Flavinho Do Lucas Kirill 3 para a nova gangue do Flavinho 2 para a onda de vento do Júlio Silva Ah, irmão Nossa, velho Derrubei dois de um Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Aí, aí, cê de pé dele Aí, vou ter que chutar, velho A Hayami já estava vindo ali, mano Hayami já estava vindo Lobo lendário É, Nero As coisas estão difíceis para você, meu parceiro Defendeu, mano Ô, louco Ah, Fih Cê não vai passar pelo Kirino, não, velho De jeito algum Que eu vou deixar você passar pelo Kirino, meu parceiro Ah, toquei errado Normalmente, eita Dá no meio fundo Ih, lá vem Chuto, comando Zero, um Chute, comando, zero, um Velho, é level, um, mano Eu sei que a gente vai conseguir defender, velho Mão Demoníaca Na verdade, se não me engano, é Mão Satânica, né O nome dessa técnica dele Não é Mão Demoníaca É Mão Satânica, eu acho É alguma coisa assim E acaba o primeiro tempo, velho 3x2 de virada, mano 3 para Nova Gang do Flavinho do Lucas Kirill 2 para Onda de Vento do Júlio Silva, velho Vamos para o segundo tempo, mano Vamos para o segundo tempo Vamos ver o que vai dar aí, velho Vou medigar Dá no medigar Eita, deu ruim Boa, agora sim Ai, agora eu vou para o ataque Ah Está brincando, né Tomitaka Dá no meio Nossa, não colocou Agora foi Boa, boa, boa É agora Agora é a nossa chance, velho Ai, o Koguri estava chegando, velho Caminho Divino A técnica dele é muito da hora O Caminho Divino, velho Eu acho que não vai dar certo Para você não, hein, Nero O Caminho Divino é muito forte, mano Ah, velho Que mentira Que o Nero defendeu Nossa técnica, velho Não, na boa, velho Mentira isso daí, mano Dá no meio Alguém Dá para alguém roubar a bola deles Pelo amor de Deus Está difícil aqui, hein, velho Caramba Eita Que mentira Mano Ah, velho Está de brinquedo Com my face, né Está no meio Dá para alguém Oh, meu Deus do céu Boa Boa nada, velho Vai sair essa bola Vai nada, filho Que é nóis Vamos pro Hulk Globo lendário E aí, Nero Qual é que vai ser Mano Se ele defender a minha técnica Eu vou ficar Vou ficar bravo, velho Vou ficar bravo Ele vai defender de novo Mano Nero no gol É muito bom no gol, velho Vamos, filho Agora, querido Vai, Fudo Vai, Tema Vai Ninguém, velho Lá vem de novo, mano Toda vez que o Yukimura vir pro ataque Mano, vai ser um gol, velho Porque não tem como defender, mano A rota congelada dele Rota congelada Eu vou tentar, velho Mas não vai dar, não, mano Tenho minha dúvida Mão satânica E gol Empata a partir da 3x3 3 para onda de vento do Júlio Silva 3 para nova gangue do Flavio Do Lucas Querer o 2 Velho O jogo está aí aberto, mano Está aí aberto Velho Vocês prestaram atenção que Nessa segunda temporada, velho Todos os jogos, mano Todos os times estão mais equilibrados, velho Do que da primeira temporada, mano Está bem mais da hora, velho Eita Não que a primeira temporada não tenha sido Nessa segunda está mais equilibrado os times, velho Propensão da morte Quero ver você pegar essa Quero ver Será que você vai pegar, mano? O buraco Mano, ele pegou, mano Caramba, mano Vamos, tema Nossa, esqueci da bola Eita, eita Sai de perto É a nossa chance Aí, aí Sai de perto Agora Na verdade O Tobi Taka vai conseguir defender Quer ver? Acho que a bola não vai nem passar do Tobi Taka, velho Aí, falei Vai, Kirino Ai, você tocou errado, velho Vai, Teres Boa Esqueceu da bola, meu parceiro Qual é que é? Dá para você Alguém roubar a bola dele Aí, dá no meio Vai, Teres Você não vai passar pelo Kirino, não Nossa, ele chutou antes ainda, velho Nossa, impacto glacial Como que ele conseguiu chutar antes ainda, velho Nossa, velho Agora vai dar muito ruim, mano Uh, defendemos Olha só Tobi Taka defendendo Rapaz, estou surpreso Sinceramente Vamos disputar aqui com o Fubuki, velho Boa Kirino ganhou Melody Raver Boa Boa, Kirino Ah, velho Vou disputar com o Koguri Ah, velho Tá atirando, mano Boa Não, velho Já tinha apertado o botão, velho A névoa Vamos, Kirino Vamos roubar aqui Vamos tocar para o Endokano, velho Ah, mano Você está de brincadeira, né, velho Só pode Aí, sai de perto do Koguri, velho Sai de perto dele, mano Vai, level 1 Agora É agora Canhão divino Na cara do Nero Canhão divino, velho Na cara do Nero, mano Se ele defender Eu vou ficar muito bravo, velho Se ele defender Não, 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 não E é gol Boa, velho E passamos a frente novamente 4 Ah, trupe o time nova Gangue do Flavinho Do Luz 3 Para onda de vento Do Júlio Silva, velho Caramba Para acabar a partida, velho Ixi, deu uma gravada Violei agora, hein, velho Vai, vai, vai Dá no meio Boa Vou medigar Vou medigar Vou mostrar o nosso poder No meio de gato E esse Excalibur Ih, ele vai diminuir A potência do chute, velho O Bitaka vai diminuir A potência do meu chute, mano Vai dar ruim pra gente, hein, mano Vai dar ruim não A gente tá ganhando Na verdade, né Ele que tem que Chegar no empate Tá pra acabar a partida Dá pra alguém roubar Pelo amor de Deus A bola dele Véio Vocês vão ficar tocando Até quando Dá no meio Boa Está impedido E acaba a partida Partida disputada Partida difícil, velho O jogo tava em aberto A partida toda 4 a 3, velho Que jogão, mano Parabéns pros dois aí, velho Foi um jogão da hora, mano E muito obrigado por tudo, galera Não esquece de deixar aquele like De compartilhar De se inscrever no canal aí Pra dar aquela força, velho E tamo junto Muito obrigado por tudo Beleza, valeu Falou Tamo junto É nóis Porque eu fui E aí Tchau